Estamos aqui no Instituto Histórico Geográfico, nós estamos aqui com o diretor do Sindicato dos Edifícios de São Vicente, que participou hoje, é do café da manhã dos síndicos, né? Isso, eu sou o Severino Pereiras, é diretor do sindicato, é uma instituição que luta pelos trabalhadores, como porteiros, reladores e faxineiros, né? E foi uma honra imensa poder estar participando deste café do síndico, né? Que aqui a gente fizemos um multi-work, né? Interagindo com todos os síndicos. E é muito importante essa palestra de síndicos e também de condomínio. Sim, que também eu, como fazendo parte de uma instituição sindical, também sou síndico também do Residencial Solar. Muito obrigado. E o senhor como síndico foi muito... é uma honra muito grande, né? Esse café maravilhoso que o Instituto Histórico fez para todos os síndicos e o pessoal que mora no prédio. A honra foi para mim, né? Porque daqui a gente teve um grande aprendizado, tivemos aqui uma aula histórica com o doutor Paulo do Instituto Histórico aqui de São Vicente, aprendemos muitas coisas. E também com a palestra que foi realizada aqui no Instituto, a gente vai aprendendo muitas coisas, né? Como empresarial, que teve empresário aqui trazendo palestra, né? Falou também sobre a questão da segurança, questão de São Vicente, da segurança, que é muito importante. O doutor Paulo trouxe uma palavra maravilhosa sobre a respeito da segurança de São Vicente e como fazendo parte de uma instituição sindical, do sindicato dos edifícios, nós temos essa preocupação também com a questão da segurança, né? Que é a segurança dos edifícios. Então, foi falado claramente aqui a importância da segurança, não só de condomínio, mas também da segurança para o povo de São Vicente.